Se você está buscando um sedã de qualidade, essa é a oportunidade. É um sedã compacto, Chevrolet Classic, versão LS, com motor 1.0 flex, ano 2012, um veículo com direção hidráulica e ótimo espaço no porta-malas. Só na Classicals você vê todos os detalhes do veículo que está comprando e para você que deseja ver preços, simulações de financiamento, é só acessar o nosso site, vocedecarro.com, lá você tem todas as informações e pode enviar sua proposta para receber um atendimento exclusivo de nossos consultores. Veículo extremamente bem conservado, com rodas de ferro, aro 13, calotas, pneus em bom estado. Um veículo periciado e também com garantia da Classicals. Veja nos detalhes o acabamento interno. Nós da Classicals fazemos a perícia cautelar de todos os veículos em nosso estoque, garantindo assim tranquilidade e segurança para você que está comprando. Um carro isento do histórico de leilão, sinistro ou locação. Aqui nós temos o acabamento da porta. Essa versão conta com vidros elétricos dianteiros, retrovisores com ajuste manual. Aqui no painel, o acendimento dos faróis. É uma versão de Corsa que tem detalhes praticamente sem alterações desde 1996. Um carro que mantém a sua qualidade. E também preza pela economia e baixo custo de manutenção. Vamos ver mais detalhes do painel. Vamos ligar aqui para vocês Virei a quilometragem. Esse carro conta com travamento das portas, também um alarme. É uma chave normal. Vícola com um pouco mais de 129 mil quilômetros. Lembrando que é um veículo com garantia, periciado, de qualidade. Ele conta com desembaçador traseiro, ar quente, a direção dele é hidráulica, que oferece assim mais conforto para quem tem uma condução na cidade. O histórico de procedência. Um carro muito bem conservado. Podemos assegurar a qualidade dele. Porta-copos aqui no porta-luvas. Porta-luvas também iluminado. Aqui no painel central, tomada 12 volts. Porta-objetos e o câmbio manual. De cinco marchas. Vamos tomar detalhes da parte traseira. Um carro que conta com apoio de cabeça na parte do banco, traseiro. Cinto de segurança de três pontos. Autorretráteis, nas laterais. E lombar na parte central. Na porta traseira nós temos vidros com acionamento manual. Para você que quer simular financiamento e enviar sua proposta caso tenha um carro na troca, pode acessar nosso site, vocedecarro.com. Lá você vai ter mais informações e fotos também detalhadas do veículo. É o Cifre de segurança? É o Cifre de segurança. Um amplo porta-malas. É um sedã compacto, mas ele oferece um generoso espaço no porta-malas. Estepe novíssimo. Para você que quer mais detalhes ou mesmo fazer um test-drive, pode vir até a nossa loja, que fica em Campinas, na rua Carolina Florencia, número 410, no Jardim Guanabara. Nosso telefone é 19-3243-6665 ou WhatsApp é 19-99-122-9804. Vem fazer o melhor negócio aqui na Classific Carros. É a ordem. Eu não estou nem procurando.